Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E estamos aqui em mais um vídeo da Maratona de Horror em Outubro, e também mais um vídeo da série A Queda da Casa de Usher. Nos últimos vídeos eu destrinchei episódio por episódio falando de cada um dos vídeos da família, dos significados e contos adaptados, e hoje vamos falar da conclusão de tudo. O que a Verna e esse conceito do corvo que ela traz na série realmente significam? Que tipo de entidade é essa? E como tudo se relaciona com a despedida da Lenore? Antes de mais nada, eu queria agradecer a você que viu esses vídeos até aqui e pediu seu apoio mais uma vez compartilhando meu conteúdo com seus amigos e usando os meus links de afiliado da Amazon que estão sempre aqui na descrição quando forem comprar livros ou qualquer outro produto pra vocês. Sem mais delongas, bora lá então! Olhai, a morte edificou seu trono, numa estranha cidade solitária, por entre as sombras do longínquo oeste. Lá, os bons, os maus, os piores e os melhores foram todos buscar repouso eterno. Seus monumentos, catedrais e torres, torres que o tempo rói e não vacilam, em nada se parecem com os humanos. Mas vede, um frêmito percorre os ares. Uma onda fez-se ali o movimento, e dir-se-ia que as torres vacilaram e afundaram de leve na água turva, abrindo com seus cumes, debilmente, um vazio nos céus enevoados. As ondas têm, agora, luz mais rubra. As horas fluem, lânguidas e fracas. E quando, entre gemidos sobre humanos, a cidade submersa for fixar-se no fundo, o inferno, erguido de mil tronos, livros. Curvar-se-á reverente. Esses trechos que eu acabei de ler aqui são a primeira e a última estrofe do poema A Cidade no Mar, de 1845, do Edgar Allan Poe. A primeira estrofe que eu li começa narrando como a morte fez-te a si mesma um trono onde ela seria reverenciada numa cidade misteriosa, localizada a oeste, onde todos os habitantes se curvaram a ela. E a última estrofe descreve a essa cidade ruindo e afundando no mar, fazendo as ondas ficarem vermelhas, e detalhe é que, depois dela ter ficado submersa, até o próprio inferno se curvou, reverenciando essa cidade da morte. Tem muitos significados interessantes nesse poema, e eles nos ajudam muito a fazer algumas interpretações da série da Netflix. Vocês lembram qual que é o momento da série em que esse poema é narrado? Lá no episódio 7, o penúltimo da temporada, a Madeline Usher já entendeu o que foi que rolou com os filhos do Roderick, ela entendeu que aquela mulher que ela e o irmão conheceram no bar há décadas voltou pra cobrar a sua parte do acordo, e a Madeline vai até a casa Usher original, onde ela viveu a sua infância, e tem uma conversa interessantíssima com a Verna, na qual ela tenta renegociar os termos. A Verna explica que eles não são negociáveis e conta pra Madeline um pouco sobre a sua natureza. Ela explica que não é humana, mas sim alguma espécie de identidade que existe fora do tempo. Não é à toa que, ao olhar pra Madeline ou pra qualquer outra pessoa que ela olhe, ela diz que enxerga três versões da mesma pessoa lado a lado. Quem você é, quem você foi e quem você poderia ter sido. A menção a essa ideia nos remete a vários exemplos de diferentes mitologias nas quais entidades e divindades, normalmente femininas, são relacionadas a essa imagem tríplice, de passado, presente e futuro. A donzela, a mãe e a anciã. E quase sempre nas mitologias, essas deusas tríplices também estão relacionadas com a morte de alguma forma. Seja a deusa Hecate, na mitologia grega, que é relacionada com os espíritos dos mortos e a necromancia. Sejam as Parcas dos mitos romanos ou as Nornas dos mitos nórdicos, que tecem o fio da vida dos humanos. Seja a deusa Morrigan dos mitos celtas, que é relacionada à morte, à guerra e aos corvos. E o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a Verna é uma dessas deusas? Não, na verdade aqui eu acho que esse aspecto de remeter a Verna a alguém que enxerga os humanos dessa forma tríplice, quem você é, quem você foi e quem você poderia ter sido, os três lado a lado, é mais pra nos passar a ideia de que ela representa esse arquétipo que sempre esteve presente em todas as culturas ao redor do mundo desde a antiguidade. Mas a Verna explica pra Madeline que a chave pra entendê-la, a resposta pra trazer clareza, está no poema que ela recita pra ela. Esse poema que eu vi na série, ela conta que compôs quando viu que nós humanos, serizinhos adoráveis, começamos a construir cidades. Basicamente então, pra entender a Verna, nós precisamos entender o sentido do poema do Edgar Allan Poe. Existem diversas interpretações, mas basicamente nesse poema, A Cidade no Mar, ele fala sobre como as pessoas que foram viver nessa cidade a oeste, passaram a cultuar a morte, como se a morte fosse um deus que ali governa tudo de forma gloriosa, do alto de uma torre orgulhosa com salões reais. E ali pra essa cidade, todos vão buscar repouso eterno. Os bons, os maus, os piores, os melhores... O que o Poe constrói aqui é não apenas a noção de que a morte é algo universal que chega pra todos, mas principalmente uma leitura de um modelo de sociedade moderna, estimulado por essas pessoas que vieram pro oeste, que é uma sociedade pautada no culto à morte. Uma sociedade desigual e desumana, na qual os vícios são estimulados, o ego leva os seres humanos a caminhos autodestrutivos. Tanto é que o poema encerra dizendo que o próprio inferno, ou seja, a própria noção do mal pela ótica cristã, a figura do diabo, se curva diante da morte, porque essa morte é uma divindade mais forte e mais reverenciada do que o próprio mal. E sim, nós estamos falando de um autor escrevendo sobre isso lá no século 19. Pra quem tiver interesse sobre o tema, eu vou deixar aqui na descrição um artigo que eu usei como fonte de pesquisa do historiador Michel Goulart da Silva, onde ele debate Edgar Allan Poe e a modernidade, analisando a forma como o Poe já problematizava o homem produzido sob as relações de produção capitalista, com uma literatura que não era nada nacionalista nem popular como os norte-americanos gostavam. Então a crítica que a Verna traz ali na série de usar esse poema pra criticar uma sociedade desumana que fez da morte essa divindade poderosa num trono a qual eles cultuam é totalmente condizente com as mensagens do próprio Edgar Allan Poe, mas é claro adaptadas ali pra um contexto mais atual. Isso é visualmente representado naquela cena do episódio 8, na qual a Verna mostra pro Roderick a chuva com todos os cadáveres dessa contagem de corpos milionários que ele causou com seu império, e ela diz pra ele que, assim como a morte do poema, ele também pode ver esses mortos ali do alto da sua torre. A gente entende então que a Verna é a própria morte, mas não um conceito raso de morte. Ela é a morte a qual a própria sociedade se condena, que privilegia alguns enquanto milhões de desafortunados vão morrer pra que esses poucos subam na vida. E quando a gente pensa nisso, começa a fazer muito mais sentido essa noção desses acordos que a Verna fez ao longo da história com todas aquelas personalidades que o Arthur Pym descobriu nas fotos que ele encontrou. Eu também vou deixar aqui na descrição um outro artigo que eu também usei nas minhas pesquisas, que esse não é um artigo acadêmico, é de um site da semana passada falando sobre a série da Netflix e trazendo ali mini biografias de todas aquelas pessoas que aparecem nas fotos com a Verna. Mas resumidamente, todos ali naquelas fotos são pessoas que se tornaram incrivelmente bem sucedidas na vida real, ao custo de incentivar certos males da sociedade. Então naquela primeira foto, a Verna está com os donos da Koch Industries, que tentaram bloquear novas regulamentações ambientais e ações climáticas, financiando campanhas políticas. Em outra foto temos o Mark Zuckerberg, que inaugurou essa nova era das mídias sociais na qual nós vivemos, que embora tenha trazido muitas vantagens, também é criticado por muitos por ter ajudado a criar um terreno fértil pra desinformação, discursos de ódio, além do controle de grandes empresas sobre os dados e privacidade do usuário. Em outra foto temos a Gina Reinhardt, que é magnata da mineração, sendo a pessoa mais rica da Austrália e que foi criticada por desinformações climáticas e por levantar aquela ideia em comentários de pagar dos trabalhadores dois mil dólares por dia. Temos também a própria família Trump, que teve primeiro o Fred Trump como um incorporador bilionário, muito criticado pelos seus empreendimentos habitacionais, que muitos acusavam de serem pautados em discriminação racial. E teve seu filho Donald Trump, que chegou à presidência dos Estados Unidos. Enfim, várias outras personalidades polêmicas desde o início do século 20, numa foto onde a Verna é vista ao lado de John Francis Queenie, que fundou a Monsanto em 1901. Mas a gente consegue presumir que a Verna deve estar fazendo esses acordos desde o início dos tempos nos quais a humanidade começou a se enxergar como sociedade, permitindo que uns ascendessem socialmente em troca das mortes, das mazelas de outras milhões de pessoas. E a gente consegue entender bem que tipo de acordo era esse que a Verna fazia através da história do Roderick e da Madeline lá no ano novo de 1980. E pra falar disso, nós temos que falar sobre a obra do Edgar Allan Poe, que traz base pra todos aqueles acontecimentos que precedem o acordo da família Usher. É o conto O Barril de Amontilado, que está aqui nessa coletânea da Darkside, separado nas seções aqui dos capítulos temáticos, na seção Narradores Homicidas, ao lado dos contos O Gato Preto e O Coração Delator. E esse conto é basicamente um conto de vingança que foi lançado em 1846. O protagonista desse conto já inicia falando pra gente que ele guarda um rancor imenso e deseja se vingar definitivamente de um homem que o insultou, lançou injúrias contra ele, manchou a honra da sua família, e sabem qual que é o nome desse homem de quem ele quer se vingar? Fortunato. Exatamente. O nome da da farmacêutica Fortunato que nós temos ali na série vem desse personagem do qual o narrador desse conto quer se vingar. E o narrador sabe aqui que a grande fraqueza do Fortunato é um vinho, porque ele se diz um especialista em vinhos, então ele usa isso pra convencer o Fortunato a ir junto com ele provar o vinho de um suposto Barril de Amontilado que ele comprou por um preço muito barato, então ele quer se certificar de que é amontilado de verdade. Detalhe, esse conto se passa na Itália numa festa de carnaval, então ao preparar essa vingança, o narrador encontra o Fortunato completamente bêbado numa festa no meio da rua, vestindo uma fantasia de palhaço bobo da corte. E aí ele consegue atrair o Fortunato pra uma armadilha, nos cofres da sua família que também servem como catacumbas, e quando eles chegam ali ele se aproveita da bebedeira do Fortunato pra prender ele e usar os tijolos e argamassa que ele tinha deixado preparados pra emparedá-lo. Então sim, mais uma vez temos outro conto do Paul, onde um personagem é sepultado vivo. E tem duas coisas aqui muito interessantes que são adaptadas pra série. A primeira é que muitos estudiosos da literatura do Paul já afirmaram que o motivo pelo qual o narrador nunca deixa claro qual a razão pela qual o protagonista tava se vingando do Fortunato é porque uma das inspirações do Paul seria o desejo de vingança que ele tinha na vida real contra alguns rivais literários que o insultaram em certos momentos. Então faz todo sentido que ali na série o nome dado pro chefão da Fortunato que vai sofrer essa vingança do Roderick seja Rufus Griswold, que como eu já expliquei nos outros vídeos, foi o grande rival do Paul que tentou manchar a imagem dele. Então, como eu também já falei em outro vídeo, eu sinto que o Mike Flanagan quis concretizar aqui essa vingança pelo Paul. A outra coisa interessante é que no final do conto, a única coisa que o narrador escuta por detrás da da parede de tijolos que ele construiu é o Tirintar dos Guizos, que são os sininhos do chapéu de fantasia de Bobo da Corte. E ali na série, desde o primeiro episódio, o Roderick mais velho é assombrado por esses sininhos vindo de trás daquela parede. Então quem já conhecia esse conto já sabia desde o começo quem é que tava por trás daquela parede, e a gente só tava esperando ali o momento em que a série ia trazer o Rufus Griswold em alguma festa fantasiado como aquele Bobo da Corte. Replicando então essa vingança desse conto, o Roderick e a Madeline sepultam o Rufus Griswold vivo, explicando pra ele enquanto isso que a ideia deles é que a diretoria da empresa pense que o Rufus fugiu por causa dos crimes dele e aproveitem a recente confiança que todos passaram a ter no Roderick pra colocar o Roderick no cargo de liderança da empresa. E que cena bem atuada por esses três. O diálogo que a Madeline e o Roderick trocam aqui enquanto eles estão colocando tijolo por tijolo naquela parede é fenomenal. E isso leva aos acontecimentos algumas horas depois nos quais eles conhecem a Verna e ela propõe um acordo pra eles. É muito massa que quando ela propõe o acordo, o Roderick pergunta se é tipo um acordo com o diabo no qual eles vão vender a alma deles, e a Verna diz que não, porque eles já venderam as suas almas naquela noite, um tijolo de cada vez. Ou seja, fica claro aqui que a Verna não sai por aí atrás de pessoas aleatórias pra oferecer pra eles uma fortuna. Ela vai atrás de pessoas que já tomaram alguma atitude que demonstre que pra eles a morte pode sim ser um instrumento que você usa pra conseguir chegar aonde você quer. E é assim que ela fecha esse acordo com esses dois, onde ela garante uma vida de sucesso na qual eles ganham o mundo inteiro e garantem impunidade por todos os crimes que cometerem. E a Verna diz que eles nem precisariam pagar essa conta porque a conta vai ficar pra próxima geração. Porque quando estiver chegando a hora da morte do Roderick, todos da linhagem dele morrerão junto com ele. E quando Roderick fecha esse acordo, a Verna deixa claro que a Madeline precisa aceitar também porque eles vieram ao mundo juntos e vão sair deles juntos. Porque afinal, a Verna diz que é uma criatura de simetria. É por isso que décadas mais tarde ela vai explicar pra Madeline lá naquela conversa que não tem como ela fugir. E ela diz que a Madeline pode buscar clareza justamente naquele poema que ela narra, o Cidade no Mar, que reflete exatamente isso. Uma sociedade de pessoas que não se importariam em construir pra si mesmas torres de glória e deixar que a próxima geração pagasse a conta com a morte. Só que o melhor é que a Madeline é tão egocêntrica que ela não entende esse aviso com esse poema, ela entende na verdade é que haveria uma brecha pra ela fugir desse acordo se o Roderick morresse antes dela. Então ela consegue convencer o próprio irmão a tirar a sua vida, mas a Verna impede que ele morra, dizendo pro Roderick que ela não pode deixar ele sair disso tão facilmente. E o que é muito interessante ver nesse episódio final é que essa entidade da morte é extremamente justa, e que é possível você escapar de uma morte trágica e autodestrutiva se você aceitar assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso acontece, por exemplo, com o advogado Arthur Pym. Ao longo de todos os últimos vídeos, eu mencionei esse personagem, mas eu ainda não falei de como ele foi adaptado das obras do Poe. Esse personagem vem do livro A Narrativa de Arthur e Gordon Pym, que é o único romance completo que o Poe escreveu. Vocês podem ver até aqui que a gente só falou de contos e poemas. Esse aqui não, ele tem a estrutura de um romance narrativo mesmo, uma história cheia de aventuras trágicas vividas por esse protagonista, que parte numa viagem de navio. Eu achei muito massa a forma como eu vi na série eles adaptaram esse personagem, como se o Arthur e Gordon Pym tivessem vivido tudo que aconteceu com ele no livro do Poe, e depois disso ele tivesse retornado pra vida em sociedade, se tornando não apenas um advogado, mas o carrasco da família Unscher. O Roderick explica pro Dupin na série que o Pym se tornou um homem conhecedor dos mistérios do mundo quando ele fez parte da Transglobe Expedition, que foi uma viagem de circunavegação do globo feita por aventureiros de 79 a 82. E bom, isso é inspirado no livro que originalmente conta a história desse Arthur embarcando clandestinamente a bordo de um navio baleeiro, e ele vive várias desventuras que vão desde um naufrágio, passando por um motim rebelde e chegando até atos de canibalismo. E depois de todas as desventuras hostis que o personagem enfrenta, tanto no oceano quanto em terra firme, o livro termina abruptamente enquanto ele e seu companheiro continuam em direção ao Paulo Sul, tendo encontrado no meio das águas ali uma bizarra figura envolta numa mortalha, com a pele em tons da brancura perfeita da neve. Esse final do livro, ao longo das décadas, deixou muitos leitores insatisfeitos, porque eles achavam um final inconclusivo. Muitos no final interpretavam que aquela entidade no final seria a Tóquia Morte, mas o que aquela cena significava? Que o Arthur Pym morreu? Ou que o Arthur Pym simplesmente teve um vislumbre de outro plano? E isso foi adaptado na série quando o Roderick conta pro Dupan que, quando o Arthur Pym relata suas aventuras, ele sempre parava nesse ponto, como se ele não quisesse contar o que foi que ele viu a lenda ali. E também é resgatado no último episódio, na conversa da Verna com o próprio Arthur Pym, que é quando ela revela que aquela figura misteriosa que ele encontrou no final da sua jornada, era ela, a própria Morte. A Verna explica pra ele que naquela cena no final do livro do Paul, ela teve que ir até a superfície pra ver o navio passar com seus próprios olhos. E ela ainda pergunta, você me viu também, não viu? Ali, parada no gelo. E talvez seja justamente por isso, por já ter olhado nos olhos da Morte antes e ter conhecido tantas atrocidades nas suas viagens, que o Arthur percebe ali que ele tá cansado de tudo isso, e quando a Verna oferece pra ele um acordo garantindo a sua impunidade após a queda do Império Usher, ele recusa, ele escolhe enfrentar as consequências pelos seus crimes e passar o resto da vida na prisão, na esperança de que pelo menos no momento da sua morte no futuro, ele esteja com a consciência mais tranquila. E além dele, a outra personagem que consegue escapar de um destino sofrido nas mãos da Verna, embora ela não consiga escapar de um destino trágico, é a Lenore, a neta do Roderick Usher. Afinal, ela conseguiu provar que ela não era como seu pai, seus tios ou seu avô. Ela salvou a mãe das torturas desumanas do pai, ela denunciou os crimes do pai dela num depoimento da polícia, e no final de tudo, ela ainda cuidou do seu avô, mesmo sabendo que ele não era boa gente, e ela jogou a real ali pro seu avô naquela cena em que ela bota ele na cama, dizendo que já passou da hora da família deles admitir que eles causaram mal a outras pessoas, e que eles precisam usar o dinheiro deles, o resto da vida deles pra consertar pelo menos um pouco desse mal. E é por isso que a Verna dá pra ela não apenas uma morte pacífica, mas também conforta ela na sua hora de partir, contando sobre a fundação que a mãe dela ia construir com o nome Lenore, e que ia salvar milhões de vidas. Foi nessa cena aqui que o tio Mike Flanagan arrancou algumas lágrimas dos meus olhos, justamente quando eu tava pensando já que essa ia ser a primeira série dele em que eu não ia chorar. Pra quem já conhecia as obras do Paul, assistir a essa série sabendo o que o nome Lenore significava, foi sofrer ao longo de todos os episódios, meio que já sabendo qual seria o destino dela, mas ao mesmo tempo tentando ter esperança de que ela, ela de alguma forma sobrevivesse. Mas ela realmente precisava morrer pra história fazer sentido e pra resgatar a mensagem original do Paul, do nome Lenore, ressoar sobre esse homem que sente essa perda. Existe um poema chamado Lenore, do Edgar Allan Poe, que tá nessa coletânea aqui, foi lançado em 1843, e nele um noivo lamenta a morte da sua amada, que morreu tão jovem, tentando encontrar esperança na ideia de que ela acendeu pra um novo mundo, e de que ele vai encontrá-la no paraíso. Porém, não é essa ideia que é levada pro episódio da série, e sim a ideia de um outro poema que tá nessa outra coletânea, que também traz uma jovem mulher morta chamada Lenore, e é o poema mais famoso do Edgar Allan Poe, do qual eu falei no primeiro vídeo, que é O Corvo, de 1845, que é justamente o poema que dá o nome do último episódio da série. Se vocês nunca leram O Corvo, eu recomendo pra caramba a leitura com uma análise apreciativa mesmo pra quem não gosta de poesia, porque esse poema é uma aula de como trabalhar com diferentes elementos no cenário, no tempo, nas descrições, que agregam significado psicológico pra história. Como eu já expliquei também no outro vídeo, nesse poema aqui, o narrador que tá em luto pela morte da Lenore recebe a visita desse corvo e começa a conversar com ele fazendo perguntas sobre a perda da sua amada. E pra todas as perguntas que o narrador faz, o corvo sempre dá a mesma resposta, que é Nevermore, ou seja, nunca mais. Inclusive, procurem pelo poema em inglês que tenha uma sonoridade de arrepiar, porque praticamente todas as estrofes terminam com Nevermore, que é a fala do corvo, às vezes rimando com o nome Lenore. E é um poema que vale muito a pena você ouvir sendo declamado voz alta. Não é à toa que tivemos aquela cena maravilhosa do Roderick declamando alguns versos dele depois de ter encontrado sua neta morta e receber a visita desse corvo que, assim como o corvo do poema, pousa sobre o busto de Palmas Athena que ele tem ali na decoração. E assim, tem várias e várias análises que podem ser feitas do poema do corvo, e eu vou me ater aqui a duas que eu considero mais importantes pra conexão com a série. A primeira é sobre os diferentes significados e nomes culturais que a gente atribui pra uma mesma coisa. Esse narrador do poema é um homem muito culto, muito estudioso, e ele sabe muito sobre diferentes histórias, lendas e mitologias. Então, quando ele recebe a visita da história desse corvo, nos primeiros versos ele enxerga racionalmente aquele corvo como um animal, e primeiro ele interpreta que provavelmente ele pertence a algum mestre que ensinou ele a repetir sempre aquela palavra, Nevermore, porque os corvos, assim como os papagaios, conseguem imitar a fala humana de certa forma. Mas ao longo do poema, o narrador se lembra que, em diferentes mitologias, os corvos eram mensageiros dos deuses. Afinal, na mitologia grega, a deusa Athena tem o corvo como sagrado. Na mitologia nórdica, o Odin tem os seus corvos mensageiros. Na mitologia celta, a deusa Morrigan tem os seus corvos também. Então ele passa a questionar aqui se o corvo não seria um mensageiro que Deus enviou pra ele como um sinal de que ele deve esquecer a Lenor ou algo do tipo. Só que como o corvo volta a responder Nevermore, nunca mais, o narrador entende que ele nunca vai conseguir se livrar dessas memórias de luto. E aí ele passa a interpretar o corvo de uma outra forma, lembrando de diferentes lendas e culturas que passaram a associar o corvo como um símbolo de Malagoulo, principalmente de um ponto de vista cristão, onde no passado os corvos já foram associados ao diabo. E aí ele insulta o corvo, grita com ele, manda ele embora dali, e o corvo obviamente volta a responder nunca mais. É interessante a gente ver como essa complexidade do símbolo do corvo, que faz referências a diferentes interpretações culturais, que uma hora é símbolo do bem, uma hora é símbolo do mal, mas pode ser tudo isso ou nada. Tudo isso é transposto pra personagem da Verna. A Verna é esse corvo. Ela é essa entidade que alguns vão chamar de morte, e algumas culturas vão encará-la de forma positiva, outras de forma negativa. Mas no final das contas, ela vai continuar ali, fazendo repetidamente a função que é atribuída a ela, assim como o corvo faz no poema de ficar repetindo Nevermore. Só que a outra análise que eu preciso ressaltar desse poema é o significado psicológico. Dá pra gente perceber que o narrador tá entrando numa espiral autodestrutiva de luto, porque desde as primeiras estrofes do poema, ele já sacou que esse corvo é treinado pra repetir só uma palavra, que é Nevermore. Então ele meio que já sabe que essa vai ser a resposta que o corvo vai entregar pra todas as suas perguntas. Mas mesmo assim, ele insiste em fazer essas perguntas pras quais ele sabe que a resposta Nevermore vai destruir ele por dentro. Ele pergunta se há uma cura pra esse luto, ele pergunta se um dia ele vai encontrar a Lenore, como se ele quisesse se autoflagelar ouvindo o corvo dizer nunca mais. Basicamente o corvo existe ali como um agouro mostrando que ele nunca vai esquecer, que essa perda nunca vai ficar mais fácil. E traz um sentimento que esse narrador tem de culpa, de que por alguma razão ele se culpa pela morte da Lenore e por isso ele tá se martirizando. E a transposição disso pra série, com o Roderick recitando os versos do poema final de O Corvo, dizendo que o corvo com ódio de demônio permanece ali olhando pra ele e que ele sabe que sua alma não vai se libertar nunca mais, Nevermore, foi perfeito ali na série pra mostrar como a Verna está ali não apenas pra representar a morte, mas também pra representar a culpa e a consequência. Como a Lenore é a única dos descendentes Usher que ele não merecia aquele destino, ela é também a única morte que o Roderick realmente sente ali na série. E ele é preenchido por essa culpa, sabendo que são as consequências dos seus atos. E isso ressoa ali no momento em que começam a chegar mensagens no celular dele vindas da Lenore com a palavra Nevermore repetidas vezes. Assim como o narrador do poema tem uma explicação racional pro Corvo, o Roderick tem uma explicação racional pra aquelas mensagens. Ele diz que a Madeline tinha um projeto de inteligência artificial sensível no qual ela escaneava postagens de mídia social e construía uma versão digital da pessoa, e que ela fez isso com a Lenore, como um teste, e que agora que a Lenore morreu, essa versão artificial dela online deve ter sido ativada, mandando aquelas mensagens pra ele. E isso nos leva a um outro ponto que foi trabalhado ali na série em todos os episódios, principalmente na personalidade da Madeline. Enquanto nós temos a morte executando seus serviços ao longo de toda a temporada, nós vemos que a personagem da Madeline sempre esteve tentando lutar contra isso, numa busca incessante pela imortalidade. Nem que fosse uma imortalidade artificial na qual a sua mente fosse preservada numa nuvem. E a Madeline busca inspiração pra isso numa cultura que era inteiramente voltada pra ideia de você se preparar pro momento da morte, pra que pudesse alcançar a vida eterna, que é a cultura do Egito antigo. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou apaixonado por mitologia egípcia, eu tenho uma playlist de vídeos sobre todas as divindades aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra quem quiser conferir. E, enfim, essa ideia trazida pra série de que a Madeline e o Roderick também gastaram parte da sua fortuna ao longo da vida colecionando diferentes artefatos da arqueologia egípcia, fazendo praticamente uma coleção de objetos relacionados com a ideia de morte ou imortalidade, vem de um aspecto que também faz parte da carreira do Edgar Allan Poe. Ora, que surpresa, né? Mais um. Enfim, aqui no canal eu tenho um vídeo do quadro Origem das Mitologias, onde eu falo da origem das Múmias enquanto seres mitológicos no imaginário popular coletivo. Eu recomendo esse vídeo, inclusive, pra que você entenda com detalhes como que esse conceito foi alimentado a partir da expansão da Egiptologia no século 19, numa época em que todos os nobres ingleses queriam ter acesso a um sarcófago, a uma múmia, alguns pra poderem realizar estudos, outros pra poderem ter como artefato decorativo em casa. Então, essa cultura de extremo interesse pelo Egito antigo e pela forma como os egípcios lidavam com a morte no passado, fez com que a galera que era rica inglesa começasse a ostentar galerias nas suas casas com relíquias arqueológicas caríssimas que eram encontradas nas expedições do Egito. E como o Poe sempre foi um artista que escrevia sobre a forma como a humanidade lida com a morte, ele começou a satirizar essa egipto-mania do seu século. E ele chegou inclusive a escrever um conto em 1845 que tá aqui nessa cobertânia chamado Breve Colóquio com uma Múmia, que é um conto onde os personagens vão ter a chance de conversar com uma múmia revivida que um desses nobres estudiosos conseguiu levar pra casa dele. E após esse papo com a múmia, o narrador compara sua civilização com a dos antigos egípcios, e conclui que ele tá infeliz com a sociedade contemporânea. Faz todo sentido então que a Madeline, ali na série, tenha buscado um consolo diante da podridão que ela e o irmão construíram com esse império em artefatos egípcios valiosos. E aí no último episódio, quando Roderick já tá perdendo aos poucos a sua sanidade, todos os seus filhos morreram, a sua neta também, e só restam ele e a irmã, ele decide que ele vai dar pra irmã dele aquilo que ela sempre mereceu, a morte de uma rainha egípcia, enterrada numa tumba junto com todos os seus bens valiosos pra que ela fosse junto com suas riquezas pra vida eterna. E ele faz isso da forma mais macabra possível, dopando a irmã e substituindo seus olhos pelas duas safiras que originalmente foram colocadas na cabeça da rainha Throsret, quando ela foi mumificada no passado. Só que bem ali no final, o Dupin percebe o motivo pelo qual desde o primeiro episódio ele tava ouvindo aqueles barulhos estranhos vindos do porão. Ele descobre que o Roderick não se certificou de que a sua irmã tava realmente morta. E o Roderick, completamente fora de si, já responde, nossa, você tem razão? Talvez ela não esteja morta, faria sentido, porque ela pode até ter dado isso da nossa mãe. E é nesse momento que nós voltamos então para o conto A Queda da Casa de Usher. Lá no primeiro vídeo dessa série eu narrei o conto inteiro pra vocês. Eu falei do narrador que vai visitar esse amigo dele, Roderick Usher, que tá desesperado porque ele sente que chegou a hora dele morrer. E aí a irmã gêmea dele, a Madeline, morre, e o Roderick e o narrador enterram ela, mas no final do conto ela volta pra atacar o irmão e levar ele pra morte junto com ela, porque aparentemente ela foi enterrada viva por ele. Existem diferentes interpretações pra esse conto, mas a maioria dos leitores costuma concordar com a ideia de que esse Roderick Usher aqui do conto sabia que a irmã não tava realmente morta, quando ele pediu ali pro seu amigo que ajudasse a sepultar ela. Isso porque ele sentia que como os dois estavam destinados a morrer juntos e levar a casa Usher junto com eles, talvez se a irmã fosse enterrada primeiro, sem ele, ele conseguiria postergar a hora da sua morte. Mas o conto mostra que é inevitável tentar escapar do momento fatídico da morte, assim como não dá pra tentar escapar da culpa pelas suas ações. Quando eu tava falando lá do poema Cidade no Mar e das críticas que o Poe faz à sociedade, eu citei em um artigo onde o historiador fala sobre a visão do Poe da Modernidade, e eu deixei o link aqui na descrição. E bom, eu separei aqui um pequeno parágrafo desse artigo dele que eu queria ler, porque o que ele escreve basicamente explica a mensagem final do conto A Queda da Casa de Usher, fazendo todo sentido também com a série da Netflix. Abre aspas aqui. Quando cai Usher e sua casa, vê-se ruir também o homem produzido pela sociedade capitalista, que, fraco e doente, tenta enterrar seus cadáveres, mas teme o retorno deles. Nas palavras de Lovecraft, o conto A Queda da Casa de Usher trata do fim de uma longa história de uma família isolada, um irmão, sua irmã gêmea e a casa incrivelmente antiga, partilhando todos uma mesma alma e encontrando uma dissolução comum no mesmo momento. Eu gosto bastante dessa análise e da forma brutal como Mike Fernegan conseguiu transpôr isso pra tela, com a Madeline toda ensanguentada e estrangulando seu irmão, enquanto o August Dupin foge correndo da casa antes de finalmente assistir diante dele a queda literal da casa de Usher. E inclusive, o Dupin narra as linhas finais desse conto aqui, enquanto ele vê de longe a Verna olhando pra ele e se transformando em corvo antes de sair voando. O episódio encerra então nos dando um breve resumo dos acontecimentos. Nós vemos que a Juno herdou e dissolveu a Fortunato, criando com o dinheiro uma fundação de rehabilitação de drogas. O Arthur Pym foi preso mesmo pelos seus crimes, aceitando as consequências sem questionar. E o Dupin se aposentou e voltou pra sua família, seu marido, seus filhos e seus netos, dizendo ali, diante do túmulo do Roderick, que ele percebeu que é o homem mais rico do mundo. Afinal, ele tem a sua família ao seu lado. E como se ainda estivesse faltando referência ao Edgar Allan Poe nessa série, a última cena é uma sequência belíssima da Verna deixando lembranças nas lápides de cada um dos dos Usher, enquanto ela recita um poema do Edgar Allan Poe, de 1945, chamado Espíritos dos Mortos. É um poema bem reflexivo, que fala sobre a solidão de encarar uma lápide e ter consciência de que os Espíritos dos Mortos te observam e que um dia você vai se juntar a eles. Praticamente mais um poema falando sobre como é impossível escapar da morte e sobre como o conceito de morte sempre nos fascinou. E como eu não gostei muito da tradução desse poema que a Netflix usou na dublagem e na legenda, eu quero encerrar aqui trazendo uma estrofa desse poema numa versão que eu encontrei online, que foi traduzida pela Bianca Radix e adaptada pelo Diogo Aguiar, que pra mim ficou perfeita. Agora há pensamentos que não deves banir, agora há visões que nunca irão partir. A brisa assoprar quieta e divina e a névoa sobre a colina. Sombria, sombria, porém virginal. É um símbolo, é um sinal, que se ergue sobre as árvores sem critérios, como o mistério dos mistérios. Enfim, eu encerro aqui a minha análise desse trabalho primoroso do Mike Franagan pra Netflix que foi A Queda da Casa de Usher. A gente que é apaixonado por literatura não consegue não ser fã rosa desse cara. E eu queria agradecer a vocês que acompanharam esses vídeos ao longo dessa semana. Eu confesso que foi bem desafiador fazer esses roteiros densos no meio dessa loucura que a gente tá com maratona de vídeo todo dia aqui no canal. A Sabrina, minha irmãzinha, também penou pra editar esses vídeos enormes. Mas vocês aí fazem o nosso trabalho valer a pena, deixando o feedback de vocês nos comentários, as considerações de vocês e sempre nos mandando muito carinho. Então eu realmente queria agradecer muito a cada um que tá aí. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau.